Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação, hoje, 14 de dezembro, segunda semana do Advento. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta a figura de um grande homem, João Batista, o maior de todos os homens, segundo Jesus. João, o precursor, se dispõe a preparar os caminhos do Senhor. Ele jamais chamou atenção sobre si, mas preocupou-se tão somente em indicar aquele que haveria de vir para inaugurar um novo reino de justiça e paz. Nós estamos no tempo do advento, tempo de esperança e de prepararmos para a chegada desse reino. É preciso conquistá-lo, eliminando toda forma de violência que atrapalha a busca e construção desse reino de amor, justiça e paz. Tenhamos como modelo João Batista, que soube como ninguém, preparar os caminhos do Senhor. Adotando uma postura que questionava as estruturas fomentadoras de violência. Tenhamos coragem, pois Deus nos ama e está conosco. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!